Música O prêmio Nestor Nascimento é uma homenagem realizada em alusão ao dia da consciência negra que é celebrado em 20 de novembro. Este ano os participantes concorrerão nas seguintes categorias. Preservação da fé nas religiões de matriz africana e combate à intolerância religiosa. Feminismo negro, respeito à visibilidade, resgate histórico e luta contra o racismo, promoção de atividades afroculturais e educativas, fomentar o protagonismo negro, produção acadêmica, produção literária e estudos sobre a presença negra no Amazonas e a promoção à saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e a discriminação nas instituições e serviços do Sistema Único da Saúde. As inscrições podem ser enviadas através do e-mail ass.escolalexlativo.com. No assunto, o candidato deve colocar inscrição para o prêmio Nestor Nascimento e no corpo do e-mail deve constar nome completo do candidato ou candidata, o currículo e um breve histórico de sua trajetória relacionada à categoria que pretende concorrer. As inscrições seguem até a próxima sexta-feira, dia 20 de outubro. Adriana Araújo para a TV Aleã.